Alô galera do YouTube, beleza? Estamos aqui com mais um vídeo e dessa vez vou estar mostrando como reparar um dano no seu papel de parede substituindo somente o lugar danificado. Tive esse acidente no meu papel de parede e vamos começar a consertá-lo. Primeiro passo é pegar o que sobrou do material do papel de quando ele foi colocado pela primeira vez. Sempre sobra, hein? Então agora vou procurar o pedaço que vai coincidir com o que eu vou retirar. É como achar uma peça do quebra-cabeças. Feito isso, vamos marcar a parte que será substituída, vamos cortar cuidadosamente em formato quadrado e retirar o pedaço danificado para substituição. Em seguida, vamos tomá-lo como molde para riscar e cortar o novo pedaço, sempre observando as figuras. Use uma régua para orientação do risco e pegue a tesoura. Corte pela parte de dentro do risco da caneta, para não ficar a marca de tinta. Feito isso, encaixe o novo pedaço no local, nivelando e igualando as figuras para verificação. Passe a cola no local a ser colado e finalize colocando o papel e assentando na cola. Eu estou usando aqui uma cola para colar EVA. Agora vou fazer o mesmo processo na outra parte danificada e finalizar o meu simples trabalho. Espero que tenha sido útil para vocês. Deixo aqui o meu abraço. Se gostou, deixe o seu like. Inscreva-se no nosso canal.